Olá, bem-vindos a mais um episódio do Tomb Raider 3 para a PlayStation 5 e este é o nível Caves of Galea. Vou para o outro lado, vou primeiro para este lado, possivelmente tenho que voltar para trás outra vez, portanto... Este é o nível Caves of Galea para a PlayStation 5 e este é o nível Caves of Galea Bem, eu já reparei que estou no labyrinth. Amém. Resumindo e concluindo. Bem, eu já reparei que estou no labyrinth. Sim. 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 Hein. Oh, shit. Andai pot. hoje mais o labirinto 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 Amém. O que é que será que há lá em baixo? Olha, o meu cobre já vi. A ver se consigo matá-la por este lado. O que é que será? O que é que será? Eu vou deixar o chanel. O que é que vai ver, que mais? O que é que vai ver aqui mais, o que é que podia haver? O que é que vai ver? Bem, pelo menos as cobras estão todas mortas. O que é que vai ver? 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 O 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 que vai ver?